O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de vião Estou feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor Cavalo não é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar